Olá, boa noite. Boa noite, moço. Aí tá de noite, tá bem? Não ouvi, desculpa. De noite? Gostei do seu coquinho, hein? Desculpa, pode repetir? De novo, moço. Não entendi. Você é surdo? É assim, gostei do seu coquinho. Eu, quando tô com quem? Não, meu filho, falei isso não. Falei, gostei do seu coque, coquinho. Eu gostei do coquinho. É porque coque é isso aí, aí coquinho. Já entendi. É o diminutivo, entendeu? Qual o seu nome, pode saber? Rosal, mas ele diz, Ângela, Rosal. E vamos ficar aqui na conversa a noite toda ou vamos brincar um bocadinho? Foi mal. Não tô afim. Uma hora dessa, eu? Olha, é uma neta. Oi, é uma neta. Caraca, vocês tem quantos anos. Quantos anos tu acha que a gente tem? E vocês já estão calvos. Estamos calvos? Para durar, cara. Para a cara como tu. Estamos calvos? Aquele ali tá ficando calvo, não tá não? Já tô, cara. Não tô ficando não, e quê? Mas você gosta de um calvo. Eu sei que já tem alguma idade, por exemplo. Não tá gostando não, cara? Eu falei que não falei que não tava gostando, eu só falei que tá calvo. Tá com cabelo azul, e aí? Na verdade não é nem azul, esse aqui é Blueberry. Blueberry é o quê? É verde? Blueberry é um tipo de azul. Esse cabelo não é o teu cabelo, não é? Não, claro que é meu cabelo aqui, a minha raiz, ó. Uma olhada. E onde é que pintaste? Não tá calvo, ó. Não, eu pintei, claro. Porque não nasci assim, não tem como eu nasci assim. Meus p*********s todos azuis, que coisa ridícula. Pois. Mostra aí a tua cabeça, para a gente te ver. É, é. E tu, estás calvo? Não tô calvo, olha só. Mostra, não, 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 mostra, mostra, debaixo do cabelo. Não, não posso tirar. Eu acabei de jogar a minha penteada, eu não vou tirar. Estás penteado assim? Toca aqui na raiz, na raiz. E aí, puxa para trás. Por que é que eu vou puxar meu cabelo? Tô ficando doida, não? Puxa o seu, puxa o seu. Faz assim, puxa o seu aí. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Ah, tô bem. Hum, entendi. Que coceira é essa aí embaixo, hein? Não, não. Quê? Eu acho que você tava coçando aí, não é isso? É, tava coçando. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Qual o problema? A gente quer outra coisa que as vezes eu li com a galera aqui, é assim. É, bem, isso é, cara. Um pouco de... Tô tomando só uma coisinha, um líquido. Um líquido? Que líquido é que é esse? Qualquer um da sua imaginação, é que se eu quiser, porque eu não posso falar, senão o YouTube é no monete mesmo. Diz a primeira e a última letra. Começa com rédice, termina com pouso. Pergunta ao canal, pergunte ao canal. Só? É rédice, só. Mas qual é o canal? Não digas, senão o YouTube desmentiza, meu. Não, mas aí depois eu corto. Qual é o teu canal do YouTube? Depois eu te conto. Assim, assim não faz sentido, não. É a noite eu te conto, eu conto pra vocês mais tarde. E vocês estão fazendo o que aí? Um monte de... O que é que é aí? Uma oficina, agora que eu parei pra olhar. Eu tenho 23, e você? Eu tenho 22. Qual o seu nome? Eu fiz Angela Rosabas, e você? Felipe. Felipe. Você tá fazendo o que aqui, seu Felipe? Ah, passando um tempo. Também. Deixa eu ver, então. Você tá triste, seu Felipe? Não, cansado. Cansado de que, seu Felipe? Trabalhar. Você trabalha de que aí no Portugal? Eu? Martin. Do quê? Em quê? Em Martin. Martin, que que é isso? Ah, já tá amanhã depois conto. Fala mais devagar, né? Que vocês têm que costumam falar, porque eu acho que é assim. Calma. Oh, calma, calma, calma. Imagina. A gente, amanhã explica. Ah, então amanhã eu pergunto pra vocês, você me explica. Exato. E nós amanhã damos uma resposta. Vocês têm que costumam falar, porque eu acho que eu acho que eu acho que eu tenho que engolir as palavras. Vamos ter calma, vocês são muito apressados. As vezes sim, né? Quando é boa, sim. A sua, não. Por isso que eu não quero. Não conheço ele, não sei nem quem é. Qual é a procedência? Exato. Qual é a procedência? Tá falando que é pouca bosta? Publicidade. Ah, marketing. Entendi. Aí você tá cansado de fazer o quê? Faz o quê no trabalho? Eu passo por anúncios por uma empresa espanhola. Entendi. Que luxo. Achei assim, bapho, hein? Não, mais ou menos. Cansativo. Não, todo o trabalho é, né? Mas faz parte. Mas aí o seu trabalho amanhã também? É, trabalho todo dia. Amanhã também? Nossa, que triste. Eu acho que por isso que o senhor tá assim triste. Hum, é um pouquinho. É um caminhão grande. Grande, o homem. O gajo é grande. Não vou querer, não. Vou estar deixando pra depois. Não tem dóis. Óbvio, óbvio. Tá bom, então. Não é isso, mas olha. Diz-me assim, não. Tive que tu estás a falar com a gente, né? Tu estás a fazer perguntas e a gente tem aqui algum questionário pro FBI? Não, não é pro FBI não, meu filho. É pro YouTube, pro Hells. Não, mas nós estamos a falar contigo. Que hora é que tu não falava mesmo? Vamos falar que ela tá bom. Também temos que perceber, tipo, do teu lado, né? Não, é porque às vezes vocês falam, eu não consigo entender. Porque vocês engolem, misturam palavra com palavra, engolem coisa com coisa. Eu não consigo entender que vocês falam algumas palavras, entendeu? O que tipo de conteúdo é que tu fazes pra internet? Conta outros de comédia, de piada, humor. Que que no YouTube é isso? Comédia? Também. Bastê cox? Também. Tudo que é assim, tudo. Pessoal acorda cedo mesmo de um minuto tarde, é porque já tá tarde, pessoal. É, acabei saí do trabalho fazia uma e meia, né? Uma e meia da noite. Acabei o meu trabalho e fui pra casa. Ah, o seu trabalho é lá? Ou você vai até lá? Achei que era online? É, também não online, mas como eu tô aqui perto da empresa, vou pra lá, é melhor. O que você tá coçando? Não, não, não. Descertei. Tem. Tá insisto nessa coceira aí, viu? É. E diz lá uma coisa, qual é que é a plataforma que tens mais seguidores? Todas que eu tenho o igual. Mesmo quanto, nas cidades, Instagram. E tens quantos no Instagram? 90 mil. E nas restantes redes? Mesma coisa também. Como é que é possível teres 90 mil em todas as redes? Possível é. Aí não é possível, não? Não. Diz lá, qual é que é o teu canal pra eu ver. Eu juro que dou like no teu canal. Ah, vou te mandar, só porque eu vou te botar lá. Ai, ai. Parou a coceira? Hum? Parou a coceira? Parou. Vou alcançar? Não tem ninguém pra te dar o senhor com a coceira? Não. Por que não? Não tem ninguém do Portugal que o senhor goste? É, tem. Eu tenho, mas... Cadê essas meninas? Tá em casa, dormindo. Por que o senhor mora sozinho? Uhum. Por que horas do Vão aí, dormindo aí com o senhor? Não é 90 mil? É 89 e meio. Conta até 89 pra você ver se é pouco. Mil. É. Não tá bem. E vocês fazem o que aí? Construção? Nós trabalhamos... Uhum, não, não. Depende. Não, não. Depende. Depende dos dias. Depende dos dias, rapazes? Um armazém. Depende dos dias. Tipo assim, se for amanhã, o que é que você trabalha amanhã? Amanhã, também andamos de logo. Ah, mas se fosse por ontem? Trabalhou de o quê? Basicamente temos um armazém. Assim, de o quê? Ah, porque não gosto de trazer muita gente pra minha casa. Não gosto de saber onde eu moro. O senhor é sigiloso, velho? É, bastante. Mas o senhor prefere se casar sozinho do que alguém pra conversar o senhor? Depende. Entendi. Do que cidade? Não posso falar da minha cidade? O senhor vai começar a me explanar por aí pelo Brasil? Eu não vou pra aí tão cedo. Portanto, não me preocupo, não vou atrás. Deus me livre. Quando eu for fazer minha turnê aí em Portugal, vocês me procuram. Os portugueses todos me procuram. Não posso. Imagina, mesmo que houvesse uma turnê, eu, desculpa, dizer-te, mas provavelmente não iria. Meu Deus. Posso enviar pra você um ingresso de graça. Imagina, há bandas que eu gostava de ver e que não vou ver. Mano, não sei. Tipo, não é o conteúdo que eu até, tipo, tenho interesses em ver. Portanto, não vou gastar dinheiro em fazê-lo. Qual é a banda que você gosta? Under Action? Under Action? Não sei logo. Vai dar a cara dele, obviamente, que é a banda preferida. E logo a seguir é o Michael Jackson, não é? Justin Bieber. Justi Bieber, coisa de calo mesmo. Eu vou ficar aí com a senhora? Acho que eu já vou. Vai chamar alguém pra cobrar o senhor? Ah, não sei, não. Ai, que cofera, senhor, doi. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto